E as pedras portuguesas dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro não serão recolocadas novamente, elas serão substituídas por calçada de cimento. A Prefeitura de Três Lagoas, através de uma empresa contratada, iniciou as obras de revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. As obras foram iniciadas na semana retrasada, com a retirada das pedras portuguesas do canteiro central da avenida Antônio Trajano. A ideia da Prefeitura é dar uma cara nova para as avenidas, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Vem para aqui, Ana, para dar uma cara nova para o nosso centro, né? Uma vez que o prefeito fala que o centro está com a mesma cara de sempre, e ele quer mudar isso, ele acha que deve, a gente também concorda, dentro desses projetos a gente já está trabalhando também com a revitalização também da Praça Central, também que a gente quer dar uma cara nova, né? As obras de revitalização do canteiro central de Três Lagoas foram orçadas em um milhão e meio de reais. A empreiteira vencedora da licitação vai executar as obras na avenida Antônio Trajano e também em trecho da avenida Rosário Congro. Deixar as avenidas bonitas, tudo bem, mas o que muitos não concordam é com a retirada e não colocação das pedras portuguesas da calçada. Segundo a Prefeitura, a falta dessas pedras em muitas partes da avenida e a aquisição é bem difícil. Por esse motivo, as pedras não serão recolocadas. As calçadas serão refeitas em cimento. Segundo a administração municipal, as pedras portuguesas ficarão em estoque para futuras obras. O secretário explica como será o projeto. Teremos ali canteiros com plantio de árvores nativos aqui da região, né? Calçadas novas, rampa de acessibilidade, teremos também bancos. Então, assim, vai ficar bem legal, a gente acredita que a população vai gostar bastante. Osmar destaca quais trechos serão contemplados das avenidas. Serão dois trechos, né? Um que compreende a Rosário Congro, a Avenida Rosário Congro, que é da Avenida Filinto Miller até a Duque de Caxias, que é o entroncamento da Duque de Caxias com a João Dantas ali, que é a esquina do Hospital Auxiliadora. Ali compreende mil metros, que é o primeiro trecho, e o outro trecho é da Rosário Congro até a frente da Igreja Matriz, que dá 720 metros, né? Uma obra aí que deu em torno de 1 milhão e 600, né? Já temos a empresa ganhadora, já agora, como prefeito, já deu a ordem de serviço. Acreditamos que já agora, na próxima semana, eles comecem a trabalhar.